Pipoca e algodão doce para alegrar a tarde da criançada. O dia foi diferente na creche central de Juiz de Fora. A atividade foi doação de uma faculdade particular da cidade em uma ação social pelo dia das crianças. Um dos nossos objetivos na educação também é criar esperança, criar expectativas de um futuro melhor. Então nós trabalhamos com isso também. Não só divulgamos a nossa universidade, a nossa instituição, mas como trabalhamos a parte social também a todo momento. As crianças ganharam brinquedos. Foram 175 saquinhos distribuídos para todos eles. Além disso, foram oferecidas brincadeiras recreativas. Além da alegria de nós estarmos aqui, nós trouxemos presentes, pipoca, algodão doce, recreação, pinturas e motivação. A creche atende crianças de todas as regiões da cidade que têm entre 0 e 3 anos de idade. Para a coordenadora da instituição, as atividades são importantes para estimular os alunos. A creche atende 175 crianças de 0 a 3 anos e 11 meses e 29 dias. Elas ingressam na creche através de cadastro. E a creche central está no centro, creche Conego Francisco. Ela atende crianças oriundas de todas Juiz de Fora. É um privilégio ter parceiros como a faculdade. Importante parceria que trouxe relevância no Dia das Crianças no evento cultural. Para as crianças é uma marca muito positiva, porque na verdade é a realização de um sonho. É um privilégio terça, que 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 é um privilégio terça.